O sonho possui minha casa, tem uma vida digna, tem uma família. As pessoas, não amam as pessoas como é, nós temos que amar uns dos outros, pode ser quem for, né? Nós não podemos fazer separação de ninguém, porque um só julgador que tem é o Senhor Jesus Cristo, né? Eles podem julgar, eles sabem o certo e o errado devemos ir, né? Porque nós somos pecadores e as pessoas cometem o pecado, mas tem o arrependimento, né? Aí pode ter o perdão de Deus e se salvar. Nenhum ser humano é igual a outra pessoa. A minha vizinha é diferente de mim. Então, aquela travesti que você tem aquela imagem, com certeza eu vou ser diferente dela. O meu acolhimento, assim, minha convivência com ele também é super normal, assim. A gente conversa bem, sempre estou na casa dele, sempre está na minha. Minha esposa também com ele também, são bastante amigos também. Eu sempre falo, mãe, não me julgue. A senhora não é o juiz. Segundo as escrituras da religião que a senhora segue, Jesus é o único juiz. O Senhor é o único juiz, e não você. Então, vamos parar de julgar, vamos respeitar, deixe que a salvação, como se fala, é individual. Cada um cuida da sua. Os outros irmãos chamam a Samila pelo nome masculino. Eu sou a única que chamo por Samila. Tem a minha irmã, que chama pelo nome, e o meu irmão, que mora no Rio de Janeiro, que chama pelo nome, e os meus pais. Eu chamo de Samila. Porém, quando estou na casa dos meus pais, que tenho que falar do nome dela, sai o Samila e de vez em quando eu chamo um nome real, aí, por respeito a eles. Mas o meu celular, o meu esposo, a minha cunhada, a minha filha, vai chamar de Samila, porque é a maneira a qual ela gosta de ser chamada. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto